Boa noite, o Brasil em destaque no mundo, da pior maneira, por causa da explosão de vítimas e internações provocadas pela Covid. Com 261 mil mortos, chegamos ao pior momento da pandemia. Enquanto o Reino Unido e Israel, por exemplo, que começaram a vacinação antes do último Natal e veem o número de internações cair, o presidente Bolsonaro ataca quem cobra que o governo compre mais vacina. Disse ele, tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina só se for na casa da tua mãe. Em outra declaração de hoje, Bolsonaro falou sobre quem fica em casa durante a pandemia. Chega de frescura, de mimimi, vamos ficar chorando até quando? Nesta edição, nossos comentaristas vão tratar dessas declarações. E você vai ver também. A taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de São Paulo é a maior desde o início da pandemia. A Prefeitura do Rio vai reforçar as restrições. Nós fomos a cidade brasileira, a capital brasileira que mais matou ou que mais gente morreu por causa da Covid-19. E Belo Horizonte retoma as barreiras sanitárias em pontos de grande circulação de pessoas. No Rio Grande do Sul, a quinta-feira foi de recorde de mortos e de novos casos. Os resultados do lockdown em Portugal. O plano de desconfinamento para todo o país só deve começar depois da página. O Ministério Público prepara carta à CBF recomendando suspensão das competições. E documentos revelam contradições sobre o pagamento da mansão adquirida pelo senador Flávio Bolsonaro em Brasília. Essa quinta-feira foi mais um dia com um altíssimo número de mortes por Covid-19. 1.786 pessoas. Bem acima do observado na quinta da semana passada. Assim, a média móvel de sete dias continua disparando e já está em 1.361 óbitos, uma alta de 30% em 14 dias. A média móvel de casos bateu recorde e está em 57.517 infecções diárias. Isso é 27% a mais do que há duas semanas. Essa alta deve impactar ainda mais o número de mortes em três, quatro semanas. Ao todo, 261.188 pessoas morreram da doença no país e mais de 10.796.000 testaram positivo. A gente viu essa alta no número de casos. Hoje, a Fiocruz divulgou um comunicado alertando que as novas mutações mais contagiosas do coronavírus já são predominantes em seis entre oito estados pesquisados. Para chegar ao resultado, a Fiocruz avaliou mil amostras de teste RT-PCR em Alagoas, você vai ver os estados aqui, no Ceará, em Pernambuco, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Essas mutações que são mais transmissíveis só não eram as mais comuns em infectados de Minas Gerais e de Alagoas. No Paraná e no Ceará, mais de 70% dos testes analisados mostraram pessoas infectadas pelas novas variantes do vírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade de São Paulo chegou a 80%. É o maior índice desde o início da pandemia. A Patrícia Falkos, que atualiza a situação da capital paulista e também do Estado, que tem números ruins também. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.